Galera, todo ano eu gosto de fazer uma lista de 10 jogos para Playstation 3 que me surpreendem. Até hoje tem jogo do Playstation 3 barra pesadíssima que eu não joguei e eu vou trazer 10 para vocês verem agora. Fala, sobrinhos, Alex na área. Tudo bem com vocês? Seguinte, sobrinhos, hoje eu vou trazer para vocês 10 jogos que vocês têm que jogar ainda em 2023 para se emocionar. Eu vou te provar que o PS3 ainda vai te emocionar em pleno 2023. E galera, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer dicas de compras para vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um parceiro do tio Alex, onde os jogos de Playstation 3 estão tudo na promoção. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão conhecer agora. Ato Games. Então galera, se liga. Ato Games, o novo parceiro do tio Alex aqui. Nós estamos com a parceria e hoje, para complementar esse vídeo de Playstation 3, olha a promoção que eles fizeram especialmente para vocês. Jogos de Playstation 3 a partir de R$ 9,90 até durarem os estoques. Olha só, vocês podem ter certeza que todos os jogos que eu vou mencionar nesse top 10, eu não vou dar spoiler de quais jogos são. Eles têm aqui na promoção para vocês comprarem. Se vocês tiverem a intenção de falar assim, pô, deu uma saudade desse jogo, você pode vir aqui que tenha certeza que ele está nessa lista. Olha para vocês, caraca, mano. Tem uma coletânea de Castlevania, barra pesadíssima, de R$ 29,90 por R$ 19,90. Vale super a pena. E galera, olha só. Olha o tanto de jogo que eu passei. Devo ter passado uns 50 jogos. Olha aqui, 5 páginas é jogo pra caramba, mas tem hora para acabar. Então, corre e aproveita. Tem jogos de R$ 9,90, R$ 19,90. Tem muito jogo remasterizado de PS2 para PS3. Para a galera nostálgica que eu sou, cara. Eu vou falar para vocês que eu vou aproveitar algumas coisas que tem aqui, que eu já me interessei. Inclusive, está nesse top 10 que está saindo agora. Olha os Batmans aqui, cara. A2 Games. Galera, vocês podem ter certeza que se eu estou falando aqui para vocês, vocês sabem que eles são os primeiros que estão fazendo parceria com o Tio Alex. Eu demorei a aceitar uma parceria porque eu tenho que confiar. E esse eu confio a A2 Games. Se você fizer a compra, não se esqueça. Deixa aqui nos comentários falando que você foi no site deles. O link está na descrição. Vou deixar o site para vocês na descrição. Se comprar, avisa o tiozão que eu quero saber. Bora para o vídeo. Então, bora começar esse super top 10. E eu quero lembrar antes vocês. Todos os jogos que eu vou falar estão no site da A2 Games na promoção. Cara, está barato. Vai lá. Dá uma corrida lá para você conferir. E o primeiro da noite é Castlevania Symphony of the Night. Para muitos, o melhor jogo da franquia. O game é original do PS1. E essa é uma versão remaster para PS3 sem defeitos. Symphony of the Night introduziu um novo estilo de jogabilidade com elementos de RPG. Sem perder a essência da série, o game apresenta um mapa gigantesco. Uma liberdade de exploração nunca vista no game e muitos segredos para descobrir. Symphony of the Night venceu o tempo e até hoje, em 2023, é um excelente jogo. Morte, monstro. Você não pertence a esse mundo. Galera, sente só. O segundo dessa lista é God Hand. Um jogo injustiçado em sua época. Teve uma versão remaster para PS3. God Hand é um jogo de Shinji Mikami. Vocês conhecem? Sim. O produtor de Resident Evil. Por aí, você já tem ideia da qualidade desse game. Que é um briga de rua extremamente difícil e divertidíssimo. Cai bem naquele momento que você quer dar uma relaxada com uma gameplay desestressante. God Hand apresenta uma gameplay livre e bem variada de um lutador de artes marciais que maneja as lendárias God Hands. Um par de braços divinos que foram, uma vez, usadas para salvar o mundo de forças malignas. No maior estilo beat'em up da década de 90, só que agora em 3D. Vale muito a pena a experiência. Na terceira colocação, RDR. Red Dead Redemption. O segundo jogo da série Red Dead é de PS3. Eu sei que hoje em dia, quem manda é seu sucessor, RDR 2. Mas você já teve a experiência completa RDR? O game foi um grande salto na série, nos proporcionando um novo estilo de como deveriam ser os games em mundo aberto. Me arrisco a dizer que talvez seja a maior experiência de sua época. Mapa imenso, inúmeras missões secundárias, história cativante do início ao fim. E a sensação de se tornar um fora da lei no Velho Oeste é imersiva, é inovadora. O título vai te levar a pelo menos 40 horas inesquecíveis de jogo. Será que vale a pena? É claro que vale a pena. Na quarta colocação, Ninja Gaiden Sigma. Então você gosta de jogos épicos? Então toma, Ninja Gaiden Sigma. Desde os primórdios, nosso ninja Ryu Hayabusa é famoso pela gameplay sempre cativante, que explora muito bem a cultura ninjitsu. Gráficos sempre impecáveis. À frente de sua época, criando tendência. E a dificuldade chega a ser sinônimo do game. E mais uma vez, o jogo surpreende, nos apresentando missões extras com Rachel, uma caçadora de entidades muito bela, que enche os olhos do jogador e alivia o clima tenso do jogo. Cara, em pleno 2023, se você não conhece esse jogo, tá esperando o quê? Um dos mais brilhantes jogos de corridas já feito na sua época está aqui no Playstation 3 também. Eu tô falando de Grid 2 na quinta posição. E Grid 2 vai além de ser apenas um jogo de corrida. Ele é um jogo que aproveita todas as oportunidades para te transportar para a emoção, que são as corridas de rua. O título mescla muito bem a diversão arcade com a física séria de um simulador. Os carros são responsíveis e ágeis. E ainda, a sensibilidade dos pneus no asfalto vão causar uma imersão maior na sua pilotagem. Grid 2 aperfeiçoa a jogabilidade do seu antecessor. Aumenta o número de locais e pistas e adiciona um nível de detalhamento gráfico impressionante para os amantes do estilo. Grid 2, corre que vale a pena. E Tara Ato Games na promoção, galera, corre lá. Meu Deus, esse jogo, meu Deus. Journey, na sexta posição. Pensa num jogo surpreendentemente lindo, é sério. Quando joguei pela primeira vez, eu fui sem esperar muito e fiquei hipnotizado. E galera, eu tô falando de 2023, tá? Eu não tô falando na época que ele foi lançado, não. Tô falando hoje em dia. Então, galera, aproveita a jornada, que é curta, simples e tão, mas tão deslumbrante que vai tirar o seu fôlei. O som do game funciona com a elegância de uma trilha sonora cinematográfica. Emocionante, bem ornada, com as vibrantes cenas do game. Chegam a causar reflexão no player. Journey foge dos padrões dos games atuais. De missões e pontuação. No game, o que realmente importa é a viagem. Que te instiga do início ao fim. Pra você chegar no cume da montanha brilhante que você fica extremamente curioso em chegar. Você passa o jogo inteiro dando, vislumbrando o final do game, cara. É cativante. Eu não posso dar mais spoiler. Mas eu tenho certeza que se você der uma chance pra esse game, vai ser inesquecível. Galera, eu demorei muito tempo pra dar uma chance pra esse game. Porque eu sou nostálgico. Eu tô falando de Castle of Illusion, na sétima posição. E viva a nostalgia agora. Estou falando de Castle of Illusion, uma viagem ao passado. Ele é uma mistura perfeita do novo com o velho. O saudosismo dos jogos em 2D está presente. E como se você fosse transportado para as animações da Disney do tipo Toy Story, misturando com Banjo-Kazooie e Mario. Ou seja, um deleite tanto para novos players quanto para os antigos, que vão revisitar cenários repaginados, mas que contém a mesma magia de antigamente. Castle of Illusion, considero uma repaginada perfeita e uma variada muito bem-vinda na sua gameplay. Agora, com certeza, é a minha opinião. Mas Gran Turismo 6 é o melhor Gran Turismo já feito, na minha humilde opinião. E ele é de Playstation 3. Gran Turismo 6, sem dúvidas, é o game de maior peso do Playstation quando falamos de simulação em corridas. E o sexto título da franquia é, sem dúvidas, o melhor game da geração. O polimento dos detalhes gráficos superados, o design dos carros exterior e interior com acabamento super realista. E além de todo o primor gráfico e de gameplay, contamos ainda com uma enorme quantidade de pistas, desafios e carros apresentados em uma hub muito mais intuitiva e descomplicada que a de seus antecessores. Gran Turismo 6 é, sem dúvidas, aquele jogo que não tem época para jogá-lo. Ele simplesmente transcende o tempo. E é óbvio que tem que ter um Assassin's Creed nessa lista, porque foi onde surgiu nessa geração. E eu tô falando de Assassin's Creed 3, na nona posição. O jogo que fez muitos se interessarem por história não podia faltar em um top, principalmente na geração que ele nasceu. Assassin's Creed 3 foi a perfeição do game na sua época. Ele trouxe o equilíbrio de gráficos, história e gameplay. Pegando tudo de melhor de seus antecessores e aperfeiçoando. O game surpreendeu em sua gameplay. Colocou elementos oceânicos, cara. Uma exploração maior e melhor em cenários bem mais variados. Aumentando bastante o número de coisas que temos que fazer. O game tem, de fato, umas 50 horas bem jogadas. E é claro, aquela dica pra se você tiver uma prova de história. E esse último game, pra mim, já se tornou um grande clássico. O grande campeão dessa lista, o número 1, ou na posição de número 10, é Uncharted 3. Eita que agora eu vou chorar. Uncharted 3 é, na minha opinião, o melhor jogo da série até hoje. Eu já joguei o 4, tá galera? A experiência de jogar totalmente em português me fez rir e chorar com sua emocionante história. Sim, esse foi um dos primeiros jogos que tive o prazer de jogar totalmente em português BR. E entender, sem dificuldades, a trama do início ao fim. E Uncharted 3 é o pacote completo. É uma das melhores escolhas pra você gastar o seu dinheiro. É um jogo que o índice de arrependimento é zero. A gameplay mescla stealth, parkour, exploração, quebra-cabeças e ação. Tudo na medida certa e no momento certo. E depois que você zera, ainda tem o modo multiplayer que é sensacional. Lembrando mais uma vez, galera, todos esses jogos tem na Ato Games. Dá uma visitada no site. O link tá na descrição. Então, sobre isso, fala aqui pro seu tiozão o que é que vocês acharam desse top 10. Tem algum jogo aí que faltou pra você, pra eu colocar na próxima lista? Me diz aí qual jogo que surpreende ainda em 2023 do PlayStation 3, cara. Eu amo o PlayStation 3 e gostaria de saber qual é o nível da sua paixão por ele e por seus jogos. Cara, gostou da dica? Gostou da Ato Games? Galera, dá preferência porque eu nunca vi preço melhor e mais barato. E se eu tô indicando, galera, pode confiar. Eu sempre dou dica pra vocês de onde comprar mais barato. E agora eu tô com essa parceria e o cara é barra pesada. Ato Games, cara. Confere lá e diz aqui nos comentários se você comprou lá que eu quero saber, eu quero te conhecer. Eu quero te dar um agradecimento especial por estar ajudando o canal do tio Alex e essa parceria que vai ser longa e duradoura porque merece, cara. Tá muito barato os jogos lá, tem muita coisa boa. Esse é o de PlayStation 3. Em breve eu vou fazer mais de PS4, de PS5 que tem promoção lá também que tá barra pesada. Sobrinho, é isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like esmagador do Mickey hoje, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!